Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vocês notaram que na quarta-feira passada eu não postei nenhum tipo de vídeo relacionado a coisas que eu recebo da Bingood. Eu acabei postando um vídeo comum, um vídeo de manutenção. Então o vídeo que no caso teria que ser postado na quarta-feira, eu vou postar ele hoje, vou gravar ele hoje, estou gravando agora para vocês. E vou postar ele hoje mesmo, aqui no sábado, tá bom? E antes de eu começar o vídeo, eu queria apenas dar um recado que um representante da Bingood entrou em contato comigo e pediu para eu dar aqui no canal, aqui no vídeo. É que esse mês aqui, a Bingood, eles estão no seu 15º aniversário. E com isso, eles acabam abrindo oportunidade para várias promoções lá na loja virtual. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, alguns links que eles mandaram para mim, para eu poder mostrar para vocês, para vocês entrarem lá, verificarem se de repente existe alguma coisa que seja útil, que seja interessante. É importante aproveitar a oportunidade que o dólar está baixo, que o dólar está em queda e também aproveitar essa ocasião lá do site, o 15º aniversário do site, onde eles têm promoções muito boas. Se eu fosse você, eu não perderia, beleza? Então é só você dar uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai ter lá um catálogo, vão ter produtos e também vai ter um link também onde você vai conseguir cupons, cupons de desconto. Antes de começar esse vídeo, hoje nós vamos falar, na verdade, a respeito de mais um amplificador que eu recebi. Mas antes, eu quero mostrar para vocês o que foi que eu acabei adquirindo lá da loja. Isso aqui não foi o que eles enviaram não, isso aqui eu adquiri mesmo porque eu achei que isso aqui fosse muito interessante para uma necessidade que eu tenho notado cada vez mais, uma necessidade crescente, ainda mais relacionado à manutenção de televisores. Existe um kit lá na Bingood, de um gravador de EEPROM, que eu vi que ele é compatível com inúmeras memórias, inúmeros modelos de EEPROM. E isso com certeza pode auxiliar a gente na hora de você tentar recuperar uma placa de uma TV, por exemplo, uma placa principal, que está apresentando um problema de memória. Muitas vezes você é obrigado a substituir a placa porque você não acha memória, né? O que você pode fazer? O que eu pretendo fazer? O que eu pretendo, inclusive, gravar futuramente para mostrar para vocês? Que é possível, por exemplo, você pegar uma placa que esteja em bom funcionamento, isso claro, se você tiver um dispositivo como esse. Você pode pegar uma placa de um televisor, por exemplo, arrancar a memória dele, a placa que esteja funcionando, você tira a memória, faz uma cópia das informações da EEPROM, né? E deixe agora no seu computador. É claro que você vai fazer a cópia, colocar no computador, você vai identificar lá, vai criar uma pastinha, vamos supor lá, EEPROMs, depois você cria uma subpasta com as marcas, vamos supor, no exemplo, Samsung ou LG. Aí dentro dessa pasta você cria uma outra subpasta com o modelo da TV. Aí você joga o arquivo da memória dentro dessa pasta. É o que eu estou querendo fazer, tipo um banco de dados que você consegue fazer, né? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Eu tenho certeza que isso daqui vai ser muito útil. Ó, nós temos aqui um conector, temos aqui o cabo USB, porque essa plaquinha tem comunicação com o computador através da interface USB. Com isso daqui é possível até mesmo fazer cópia de bios de placa-mãe, para vocês terem uma ideia, tá? E olha a quantidade de adaptadores que eu recebi. Ó, olha só, tá vendo? Temos esse tipo de adaptador aqui, ó, temos esse daqui. É muita coisa, gente, ó, esse daqui. Temos aqui, o que é isso aqui, ó? Isso aqui é outro tipo de adaptador também que você pode depois montar e utilizar para gravar. Olha aqui, ó, tá vendo? Olha só. E é claro que existem chips que ainda nós não temos aqui, não tem um adaptador para eles. Esse kit não veio, mas é possível você adquirir separadamente um adaptador para esse tipo de encapsulamento que vai estar aparecendo aí na imagem, né? Eu acho que pelo preço que eu acabei pagando por esse componente, com o tempo ele mesmo se paga. Eu acredito que em duas manutenções que você faça, onde você consiga recuperar o televisor apenas com a regravação de memória, ele já vai ser... O valor que você pode cobrar nessa manutenção já pode ser suficiente para você pagar o custo do aparelho, né? É uma ferramenta muito bacana para você ter na bancada. Eu acho que pode ser uma mão na roda, né? Beleza? Então tá, deixa eu deixar de conversa, colocar ele de lado aqui e vamos falar a respeito do que interessa. Eu acabei recebendo esse amplificador aqui então também, da Vingood, junto com aquela leva de amplificadores que eu tenho apresentado no canal. Esse amplificador aqui, ele é baseado no circuito integrado LM3886. Eu havia testado aqui no canal um amplificador bem parecido com esse. Na verdade, é um amplificador baseado nesse circuito integrado, né? Que é esse daqui, ó. Que nós testamos há um tempo atrás com vocês, né? Só para mostrar aqui mais ou menos a diferença do tamanho, né? Aí você se pergunta por que que esse amplificador é maior do que esse daqui. Porque esse amplificador aqui, ele é mais enxuto. Como assim mais enxuto? Quer dizer que ele tem menos peça? Não. Significa que ele não tem a fonte de alimentação interna embutida. Ele não tem pré-embutido. Talvez esse modelo não seja necessário. E ele também não tem o circuito aqui de proteção do alto-falante. Ele é bem enxuto mesmo, né? Isso aqui é o tipo de amplificador que ele tem as dimensões bem reduzidas para caber em qualquer lugar. E, é claro, você vai precisar de uma fonte de alimentação simétrica retificada para alimentar esse amplificador. Se você quiser colocar também aqui na saída uma placa de proteção DC para alto-falante, você vai ter que colocar também, né? É nesse sentido que ele é mais enxuto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse amplificador daqui, esse dissipador, e vou usar o mesmo dissipador para a gente poder testar esse daqui. Eu acho que a furação, ela deve ser a mesma. Ó, e é a mesma mesmo. Dá certinho. Eu vou tirar esse amplificador aqui e colocar esse no lugar. Nós vamos alimentar ele e realizar aqui alguns testes. Beleza? Bom, eu tinha comentado com vocês que os integrados eram exatamente da mesma medida. Mas eu acho que eu me equivoquei aqui, viu? Deixa eu ver. Ou então, o integrado aqui, ele foi soldado... É, na verdade, o integrado aqui que está soldado torto. Mas é a mesma medida, sim. É a mesma medida. Aqui, ó. Se a gente for comparar, é a mesma coisa. Mas, enfim. Vamos, então, alimentar aqui essa peça e realizar aqui alguns testes em bancada. É um teste simples mesmo, tá? Testes aí de potência, né? Talvez eu não consiga atingir a potência total, tal. Vamos ver. Nós vamos conversando aqui no decorrer do vídeo. Bom, já está alimentado aqui o amplificador. Só quero mostrar aqui pra vocês. Colocar o multímetro aqui mais próximo. Quero mostrar aqui a tensão de alimentação que eu estou utilizando pra alimentar essa placa, tá? O transformador que eu estou usando aqui, ele é capaz de fornecer apenas 25 volts. Essa placa, ela suporta até 28 volts DC. Deixa eu baixar um pouco aqui. Tá muito alto. Ela suporta até 28. Então, eu estou usando 25, 26. Varia um pouco de acordo com a alimentação da rede elétrica ao transformador, né? Aqui, ó. Isso aqui é 26 negativo. Entendeu? Eu preciso arrumar a minha fonte de alimentação simétrica logo? Arrumar não. Fazer alteração nela. Inclusive, eu estou prevendo aqui, não na semana que vem, na outra, nós vamos começar a trabalhar nela, tá? Eu já havia prometido aqui no canal que nós iríamos fazer uma alteração na fonte de alimentação de bancada que eu tenho aqui. Ela é simétrica, ela trabalha com o transformador. Em breve, nós vamos trabalhar em cima dela. Vamos ver o que dá pra fazer, beleza? Essa fonte de alimentação que eu tenho aqui, ela faz muita falta nessas horas, né? Pra gente poder colocar a tensão de alimentação certa no amplificador. Bom, e como eu havia falado, com relação à qualidade sonora, ela se comporta exatamente da mesma forma como essa daqui. Até porque ela utiliza o mesmo motor de saída, né? Que é o mesmo integrado, o LM3886. Então, no que diz respeito à qualidade de som, eu posso afirmar que ela realmente tem uma qualidade muito bacana. Agora, vamos ver a resposta de frequência. Porque, muitas vezes, a forma ou os componentes que as pessoas utilizam pra montar esse amplificador, é claro que muitos preferem utilizar o padrão do datasheet, mas é claro que a pessoa, se ela tiver um pouco de criatividade e souber escolher alguns componentes de determinado setor do integrado, ela pode, talvez, até mesmo mudar algumas características de áudio. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou ligar o osciloscópio aqui na seta do amplificador, ligar o gerador de sinal e vamos ver aqui varredura de frequência e vamos ver também até mesmo distorção. Dá pra gente fazer um teste de distorção com esse amplificador aqui agora. Bom, galera, nós estamos aqui, então, com o amplificador já conectado ao osciloscópio e agora a gente vai fazer aqui um teste de varredura. Um teste simples, tá? Não vou ficar varrendo frequência por frequência, não. Aqui a gente já está tendo condições de observar a frequência em que nós estamos aplicando no amplificador e a tensão de saída, né? Tensão RMS. Então, o que eu vou fazer? De 10 em 10, múltiplos de 10 em 10, a gente vai fazer, então, um teste da amplitude de saída do amplificador, tá? Então, aqui em 100 Hz, nós temos aqui 6.08 volts RMS na saída. Eu não coloquei uma tensão muito mais alta, não, pra que o aplicador não aqueça muito, tá? Então, vamos lá. Vou colocar agora essa frequência vezes 10. 10 vezes 100 é igual a 1000. Vamos ver. Aí, ó. Então, vou fazer um autoajuste aqui. Olha lá. Aqui vocês podem continuar vendo a tensão de saída. Praticamente não houve mudança, né? Então, agora, 1000 vezes 10 é igual a 10 kHz. Vamos pra 10 kHz. Aí, ó. A tensão aqui na saída praticamente não mudou. E a qualidade do sinal é pura. Não tem ruído, não tem nenhum tipo de sujeira, não tem nada. Agora, de 10, nós vamos diretamente pra 100. 100 kHz. Olha lá. Até aumentou um pouco. E a onda continua perfeitamente senoidal. Vamos dar uma extrapolada? Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui... Vamos ver aqui. Tá em 10. Agora, eu vou colocar pra 100 kHz. Certo? Vou dar um autoajuste. 100 kHz. Agora, nós vamos aumentar. Olha lá. Ele já começa a ter problemas aqui, ó. Ele vai até 134 kHz. 134 kHz com aumento aqui na amplitude de saída. É mole? Ou você colocar uma antena aqui na saída desse amplificador aqui, você consegue transmitir. Quer dizer que o amplificador é rápido. É muito rápido, né? Ele tem uma resposta de frequência muito boa. Claro que ninguém vai ouvir nessa frequência de 84 kHz. É impossível. Não tem como, né? Então, a faixa audível, pelo menos na faixa audível, ele se comporta de uma forma excepcional. Aqui, eu vou deixar aqui com 10 kHz. Certo? Agora, em 10 kHz, nós vamos fazer o seguinte. Colocar uma onda quadrada. Aqui, ó. 10 kHz. Certo? Vamos ver como é que tá essa onda. Aqui ela tá com uns pequenos spots. Tá vendo? Deixa eu abaixar a frequência aqui. Aqui, ela apresenta uns pequenos spots. Aí, ó. Mas é uma onda perfeitamente quadrada. Em 12,5 kHz. Vamos colocar... Olha aqui, ó. 24 kHz. Olha como que é rápido esse amplificador. E a onda tá perfeita. 15. Ó lá. 20 kHz. Entendeu? Esse spotzinho aqui é um... Uma deficiência, talvez, no filtro aqui de saída. Mas não é nada que acabe prejudicando o funcionamento do aparelho. Ó. Vamos acolar de 20 kHz. Vamos aumentar um pouquinho. Vamos aumentar aqui. Vamos para... 46 kHz. Ó. Muito legal isso, não? 50. Olha só. 50, 670. É... Vai brincando, vai. Amplificadorzinho. Ele é muito... Tem uma resolução muito boa. Aí, ó. É resolução mais baixa. Em frequência mais baixa. Aquela interferência, ela quase não aparece, ó. Agora chegou a vez de mostrar aqui a questão da distorção harmônica. Esse amplificador com 10 volts RMS de saída, que já dá uma excelente qualidade. Um excelente volume de som. Olha só. Nós estamos aqui com o Meguro, na escala de 10 volts. Ele consegue, aqui ó. Em 0,1%. Essa daqui é a distorção dele. Vocês estão conseguindo ver aí, ó. Mas aqui é 0,1, aqui é 0,08, 0,06, 0,04. Ele está mais ou menos 0,035% de distorção. E qual que é a distorção desse amplificador no limiar do ceifamento aqui, ó? Deixa eu só aumentar aqui a ampli... A sensibilidade da ponta, pra gente ter mais ou menos uma ideia. Ó. Ó. Aqui é o ceifamento. Certo? Ó. Nós temos, então, uma distorção de mais ou menos 0,06%. Ó. Se eu distorcer, se eu atingir o limiar, ó. Aqui, ó. Até um pouco menos, ó. Tá vendo? Essa é a distorção harmônica do aparelho. Então, isso mostra que esse amplificador, ele tem uma baixa distorção. Uma baixa distorção mesmo. Realmente, conforme especifica o fabricante, esse circuito integrado, ele foi designado justamente pra essa finalidade, né? Pra ele ter uma boa qualidade de áudio. É por isso que ele, ele não é assim tão potente, né? Ele atinge até 68 watts de potência em saída. E, mesmo assim, com toda essa potência, 68 watts é uma potência bem considerável, né? Não é todo mundo que tem condição de ouvir o som nessa potência, que eu considero muito alta. E, ainda assim, ele consegue ter uma excelente distorção na saída. Então, é isso, galera. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, também, o link pra esse amplificador, pra quem quiser, né? Pra esse também, quem desejar ter um amplificador como esse daqui, com baixa distorção, mas que seja mais completo, que já tenha fonte de alimentação, que já tenha circuito de proteção, né? Eu vou deixar também na descrição do vídeo. Esse daqui é mais voltado pra quem quer fazer adaptação de STK. Porém, o seu receiver, ele não pode ultrapassar a tensão de 20 volts DC. É, 28 volts DC. Senão, você pode acabar queimando a placa, tá? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. No mais, eu peço que você se inscreva no canal, se você não é inscrito. Ative também as notificações. E se você gostar do vídeo, não esquece, por favor, de contribuir deixando o seu like. Beleza? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho